Gente, agora é hora do nosso quadro Corpo em Movimento e eu estive numa aula de Beach Tênis a primeira vez na minha vida e segundo o professor, eu não me saí mal. Eu quero que você confira junto comigo. Corpo em Movimento. Chegando aqui num clube de Beach Tênis na Zona Sul de Londrina, foi o primeiro da cidade, eu nunca pratiquei essa modalidade. E quem vai ser o grande mestra aqui que eu vou desafiar é o Gabriel. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Patrícia, tudo certo? É difícil jogar Beach Tênis? É assim que fala, a gente joga Beach Tênis? Isso, a gente joga Beach Tênis, não é uma modalidade muito difícil. Hoje em dia a gente tem um público de diversas faixas etárias, então é uma modalidade de fácil aprendizagem. A partir de que idade? Aqui no clube, no Verônica, a gente atende a partir de 5 anos e aí não tem idade limite. Você tem alunos até que idade, o mais velho? O aluno mais velho que eu tenho hoje está na fase dos 70 anos e o mais novo, já peguei aluno de 4, mas atualmente de 5 anos. E qual é o benefício para o nosso corpo que essa modalidade traz, Gabriel? É uma modalidade que atua bastante nas nossas capacidades físicas, coordenativas também, atua diretamente no nosso sistema cardiorrespiratório, também contribui para o nosso ganho de força, flexibilidade, coordenação motora. Então, no geral, é um esporte que ajuda a gente a manter um estilo de vida mais ativo e saudável. Agora é o seguinte, eu tenho que te falar que eu sou canhota. Eu vou conseguir aprender? Vai, sem problema algum. Mas antes de tudo, tem que tirar esse tênis para jogar, né? Ah, já vou levar a primeira broca do prof. Vamos lá, vou tirar o tênis e a gente vai começar, tá bom? Bora para cima. Vem junto, galera. Bom, gente, então vou tirar meu tênis, né? Conforme o prof mandou. E vamos começar essa aventura chamada Beach Tênis, que virou o esporte queridinho do momento. Então, Paty, primeiro de tudo, vou te ensinar um pouquinho sobre como a gente se posiciona aqui, em qual lugar da quadra. Então, aqui na fita a gente tem uma marquinha. Essa marca indica 3 metros em relação à rede. Então, normalmente, ela é uma referência para a gente se posicionar. Beleza? Você comentou que já jogou tênis, a empunhadura, o modo que a gente segura na raquete é parecido. A gente usa a empunhadura continental, então pode segurar nessa posição neutra, bem na base do cabo. Nosso dedo indicador vai ficar em cima do polegar. Isso, desse modo. Aí a nossa mão não dominante, no seu caso a direita, vai abraçar aqui em cima no coração da raquete. Com os cotovelos fechados e a raquete aqui na frente do corpo. Essa é a posição de expectativa. Então, sempre que a gente for jogar, é dessa maneira que você vai esperar a bolinha chegar em você. Certo? Tranquilo? Mas a bolinha vem de lá e eu faço assim? Isso, perfeito. Então, por isso que a gente espera aqui. Dependendo do lado que a bola vier, a gente vai escolher o golpe que a gente vai usar. Como você é canhota, sua mão dominante é a esquerda. Então, o seu golpe, forehand, que a gente chama, vai ser na esquerda. Então, a gente está aqui, vai abrir a face da raquete e vai empurrar pisando com a perna oposta. Isso, esse é o farhand. Então, vamos lá? Vamos fazer ele três vezes para memorizar bem? Abre a face da raquete, pisa com a perna direita e volta. Muito fácil. Se vier do lado direito, agora vai ser o backhand. Então, com as duas mãos a gente vai usar lá e pisar com a perna esquerda à frente e a hora do contato. Voltando na posição de expectativa. Empurra à frente e volta. Sem bola foi fácil, né? Muito fácil. Vamos com a bolinha agora? Vê se entra. Ai, gente, agora que vocês vão dar risada de mim, quero só ver. Bora. Ai, perdão. Foi, Fátia. Isso, de novo. Volta na posição e empurra. Boa. Mais uma. Empurra. Isso. Tranquilo? Fácil essa primeira parte? É. Começamos sem bola, né? Só fazendo a movimentação. Incluímos um pouquinho de bolinha, eu soltando com a minha mão. Agora eu vou soltar essa bolinha com a raquete, para ver se você percebe alguma diferença na trajetória até a bola chegar a você. Tá. Beleza? Bom, até agora o Gabriel só me ensinou as técnicas, né? Para eu me ambientar, me acostumar com os movimentos. Agora que a gente vai jogar de verdade, né, Gabriel? Agora é a hora de verdade, né? Gabriel, qual é a lógica do jogo? Tem um vencedor, um perdedor? Como é que é? Sim, tem um vencedor. Aqui no beat tênis, o sistema de pontuação é bem semelhante ao tênis, né? Com o sistema de games, os pontos são parecidos com o tênis, como eu já disse. 15, 30, 40, fecha um game. O vencedor deve somar um total de 6 games, com pelo menos 2 games de vantagem. Caso tenha empate em 6x6, ocorre um tiebreak onde a pontuação é um pouquinho diferente. Tem gente que participa de competição profissional com o esporte? Sim, bastante. As competições, principalmente aqui em Londrina e no estado do Paraná, tem crescido bastante. Então, praticamente todo final de semana rola algum evento aí do esporte. Gente, vocês acham que acabou? Agora eu vou aprender a sacar. Saca essa. Que lindo! Arrasou, Gabriel. Esse é um bom saque, né? Era pra ser um bom saque. Ah, foi ótimo. Queria te agradecer muito. Eu que agradeço a participação de vocês. Espero que tenham gostado. E o clube tá de portas abertas pra quem quiser conhecer a modalidade, fazer uma aulinha. É isso aí. Gente, eu amei. Eu vou virar aluna aqui, viu? Vamos ver se eu aguento. Até o próximo Corpo e Movimento.